O prazo dado pela justiça encerra hoje e a empresa Timon City vai definitivamente fechar as portas, pelo menos para o transporte urbano que faz a linha Teresina-Timon, Timon-Terezina. A empresa decidiu, vai cumprir a decisão judicial, mas nas ruas de Timon a população protesta. É erro isso aí. Onde era de boa qualidade? É boa qualidade. Não deveria acabar, isso ajuda muito a população, todo mundo, é mais barato, beneficia todos. Quando tem uma coisa boa, quando tem uma coisa boa, aí sempre a pessoa quer derrubar o outro, porque esse Timon City é uma coisa boa, todo mundo acha bom. Ah, esse para ela fica complicado, fica mais difícil, nós vamos sofrer mais, porque aqui o ônibus não está dando suficiente para a população. Eu sou totalmente contra, porque o atendimento é VIP, o passageiro é bem acolhido, o ônibus não atrasa.